. 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 Ah, roubaram-me o 4-feet. Fui, desculpa. Tranquilo. Fui muito lento. Não mandem streaks, não mandem streaks, o que? Não, não mandem streaks, são nubes demais. Como assim? Ah, querem que eles não vazem, é isso? Exato, exato. Exatamente isso, gajo de lado. Ah, olha a tactical deploy aqui na casa chinesa, olha aqui tão bom. Olha aqui o spawn trepa automatico. Foda-se mano, esse gajo... mas onde está o que? Onde é que está este gajo, caralho? Onde é que está este gajo? Onde é que está este gajo, caralho? Onde é que está o peixe no mapa? Oh! que choda-se! Olha que liga, ele tem um pouco de lag. Uau, triple kill com um Zorco puxando! Não, eu não estou conseguindo fazer o que eles tínhamos. Eu não estou conseguindo fazer o que eles tínhamos. É porque quando eu chego lá já estão todos mortos Uh, alguém me salvou acho Olha o outro, olha o ataque Não foi que o caralho Outlas Oh putz foda-se, esta merda irrita-me tanto caralho Vou matar esse gajo e ir no spawn, vou matar esse gajo por favor Mano, eu... Eu muito tempo ele só matou e matei, agora matei alguém Quando quero matar alguém não consigo, neste mapa Não Os analógicos, vou mexer para a esquerda e para a direita só links O ataque esse gajo aí no fundo do spawn Deixe, deixe, deixe Ah calma, queres aquilo? Yeah, yeah, estou perto dos 20 Yeah, eu disparei e parei, estás aqui Olha ali, olha ali tantos no spawn, vai lá tu, vai lá tu Quem é que está a falar? Cá dentro, cá dentro Oh shit Tão aqui na casa, tão aqui na casa, onde eu to Tão aqui na casa 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 onde eu to A casa de acampamento Foda-se Mano, tive que matar Não, 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 não precisa guardar todas as skills, tipo Vai matar, está a ver? Tão aqui mais, na casa Um baixo de mim E... Tive que me matar, não tenho balas Foda-se, morri Tentei ir ao soco e o cabrão virou-se E aí, estou a ficar sem balas também E aí, estou a ficar sem balas também Tentei ir ao soco e o cabrão virou-se Tentei ir ao soco e o cabrão virou-se Tem que perder no caça uns dias agora Pô Às 3 e às 4, meu Foda-se É que está toda a gente a usar a net com certeza, não é? Não, 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 não Eu não sei lá Agora, o gajo é a minha nome de a strada Porque eu sei isso Não estou Foda-se Aliás, não jogam nada, pô Não mesmo Foda-se 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 O mapa, ai com caralho Wtf Eu acho que podes estar lá por meio segundo ou dois segundos ou... Ai, eu quero dar-me Este gajo aqui é deitado E a gajo está na tirada de só Coitado Mas nem sabem para onde é que eu ando, não conseguem fugir E a gajo está no galho 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 Este man blunt está tipo a fazer teleporte pelo mapa Vai aos foda-se Foda-se Nem sei como é que consegue jogar 23x6 com esse lag Foda-se, parabéns, é o melhor da equipa Caralho Foda-se 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 Um gajo sentado na casa com isto Vai-te foda-se 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 Mano, sempre que um gajo faz um streak, a setinha do streak vai automaticamente para esse streak. E isso irrita. Eu quero selecionar o EV e o gajo me manda outras merdas. É porque eu só levo o EV, cara. Nunca conheces o que eu levo. Não, eu levo o Care Package porque há espiada, assim, na random, está-te a ver? Mas pronto, depois tinha um Sniper's Nest aqui à web a temp e agora mandei sem querer. Ah lá foi no fim do jogo. Oh caralho, mas o teu EG. Eu não preciso seguir nem uma regra. Eu não preciso seguir nem uma regra o que eu digo. Ok, ok, que é o líder da parte. Ah não, nada, 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 nada. Se querem dar a Rockstreak, dá a Rockstreak. Só que claro, eu só não acho que se alguém entre a FMPAR, isto não compensa. Ai caralho, que puta destruição. Aquilo que é bem minha. Guarda lá, best play com farm. Yes! Eu sabia. Mano, eu prometo que é boa, eu prometo que é boa. Tirando esta falha de soco, eu prometo que é boa. Estás pronto? Estás pronto? Estás pronto? Um! Vamos a contar com o Mochuel. Dois! E vão três! Reload, não tenho steam shot e o caralho. Tanto demora um bocadinho, não há stress nenhum. Bora! Aí, o quê? Mano, ainda foram mais, estás a brincar comigo? Ai de foder. Ainda foram mais três, filha da puta. Filha da puta! Já, dois minutos de click-up. Tranquilo, tranquilo. Aquele gajo ao soco valeu mais do que os outros. Está certo, está certo.